Deixando o calo na baía, na estrada da vida, em Deus sempre espero Assim ganho a vida, lutando e sempre falando Vige que mistério Bom dia, bom dia, bom dia para todos, de 0 a 100 para não esquecer de ninguém Eu, Calu da Bahia Caminhoneiro, que faço vídeos pela Bahia, pelo Brasil Dando início em mais um vídeo aqui, nessa viagem Com cabeça apontada e direcionada no sentido Itabuna, Bahia Não é Bahia não, é Bahia Bom dia, com alegria, né Vamos rompendo aqui, devagar e devagarote, para não queimar junto do cabeçote Sem derramar a mágoa do corote Correndo sentado, com o joelho dobrado, o vídeo fechado, para não bagunçar o pentear No pé de black, eu que sou caminhoneiro, faço vídeos pela Bahia, pelo Brasil No geral, é pelo Nordeste, né Mas hoje estou no pé de black, com kit família E aqui, saindo de Baitaba, né, o Baitaba está logo aí atrás Aqui no sentido Itabuna, fica ligado nessas curvas aqui, logo no início, né 2 km para frente aqui Tem essas duas curvas aqui, que é a conhecida curva do padre E aqui, a tensão redobrada, né Na verdade, a tensão redobrada é em todo trecho, né Em toda viagem, em todo percurso, tem que estar com a tensão redobrada sempre Mas esse percurso aqui, esse trecho aqui é... Tem que ser maior ainda, viu Lamentável, mas muitas ocorrências acontecem aqui As descargas em locais desnecessários Vai, velho Desse modo E aqui os veículos grandes Banguela, viu Pode descendo mesmo Depois que passa da curva, né Tem locais permitidos para ultrapassagem, bom Não precisa ficar abafado, né Não precisa estar pressionando o colega da frente E fazer a ultrapassagem no local errado Tem bastante local Então é só esperar a hora certa Que a gente bota a pressão e passa E como eu falei, estou em uma viagem de pé de breque com o Kit Família Estávamos a passeio Está eu e coração Né, coração? Sim Bom dia Bom dia, bom dia Fala bom dia de novo Bom dia, bom dia A véia, minha mãe Bom dia, minha véia Fala Bom dia Minha tia Noêmia Bom dia Só bom dia? Vixe, que mistério Fala mais Ajude a fazer o vídeo aqui Jefferson, meu primo Bom dia, boa tarde, boa noite Aí, ó Já pegou o ritmo do calor da Bahia Bom dia, boa tarde, boa noite Eu estou aqui, mas estou preocupado com um negócio que está insano Então tira, meu filho Vai vendo Eu vou tirar mesmo Vou tirar, vou parar, vou tirar Porque É melhor ficar sem o vídeo do que ficar sem a câmera Aí depois a gente põe prendendo direito E marrando Preso está, né? Mas prende e marrando E aí em cima venta muito também É O vento bate legal Manhãzinha agradável Manhãzinha suave Temperatura agradável Bom demais E fazer essas viagens no início da manhã Assim é gostoso Tem a questão do perigo, né? Tem a questão do perigo Eu sempre falo nisso aqui Que é perigoso Já já volto Falar essa questão Peraí Deixa eu parar aqui Vou tirar uma câmera Que está aqui do lado de fora Parar aqui Tirar essa câmera Tchau, tchau Eu vou... a água bateu na terra Vamos Vamos nos porém vestidos Como havia falado Viajar de manhãzinha assim Temperatura agradável Acerração, tudo isso A tranquilidade É gostoso de viajar assim Mas tem as questões perigosas Por que o calor da Bahia? Porque pela manhãzinha assim Lamentável Eu já até comentei isso em outros vídeos E eu vou estar comentando Porque muitas pessoas viam aqueles vídeos Mas nunca, mas muitas Não vão ver esse E talvez você está vendo esse E não viu os anteriores O que acontece é o seguinte Alguns motoristas Que por obrigação, por compromisso De botar a noite toda E ir rodando para poder chegar Nos endereços, entregar a carga Esse horáriozinho Horário da manhã aí De 5 horas, 6 horas aí 4, 5, 6 horas E até 7 por aí É o horário que o sono mais bate E aperta aí no cidadão Entendeu? E acontece muitas vezes aí De dar o QRM aí Nas estradas aí, certo? É... Entendo que alguns chofés Alguns motoristas aí Precisam disso, né? De rodar Mas aí esse horário é perigoso Então, no geral Os QRM é cedo Aí é onde se torna perigoso Até para quem está de boa Na rodovia Pode estar acontecendo alguma coisa E a outra parte perigosa Também é quando tem A bastante nebrina A serração baixa, né? E daí com a visibilidade baixa Pouca Pouca visibilidade Então também fica um pouco É... Ruim, né? Fica um pouco Complicado nessa hora Mas Que é gatinho é O que é bom é Com a temperatura baixa assim De ver que está aqui Fresquinho de manhã É gostoso porque O carro não sofre, né? O motorista não sofre Não tem alta temperatura Não tem um desgaste físico Nada disso E é gatinho Aí é legal E nesse vídeo de hoje Como já havia falado Que Eu ia fazer uns comentários aí A respeito de distância De algumas cidades Eu falei que iria comentar sobre isso Em outros vídeos, né? Nos vídeos anteriores aí Mas eu me passei Me envolvi no bate-papo aí E não Acabei não falando, né? Mas Agora eu vou falar E vou deixar aqui pra vocês Esse... Esse relato aqui Esse bate-papo Sobre a questão De distância De algumas cidades E hoje Eu vou fazer diferente Vou fazer diferente Vou falar só de algumas Cidades mesmo Um pouquinho Falando aí Saindo de Salvador, tá? Pra suas regiões Pra várias... Algumas regiões Aqui na Bahia Saindo de Salvador Tipo pra Ilhéus É 450 km, né? 450 aí De Salvador Até Ilhéus Pela BR-101 Copiou? Aí saindo de Salvador Aí Pra Itabuna, né? Aí já Eu falei pra Ilhéus Mas chega perto de Urosuco Aqui tem uma entrada, né? Por isso que fica um pouco Uma diferença bem pouca Em relação a Itabuna Pra Itabuna De Salvador Até Itabuna 440 Pra Ilhéus 450 Mas por quê? Porque entra por aqui, né? Aí perde Urosuco Aí a entrada aqui na frente A gente vai passar no tribo lá Já já A gente passa nesse pedaço aí Aí Tem outras cidades Né? Vai vendo É tipo que o Baitaba O Baitaba Tá 370 km Saindo de Salvador Pra cá, viu? Vai vendo Salvador É do Baitaba Salvador 370 Vixe Que mistério Só isso? Vai vendo De ProBatã ProBatã 380 De Salvador O Baitaba O Baitaba Bahia 380 Pra Ipiaú 360 Aí você fala Ah, mas é só 10 km Não, não Não é porque Estradas diferentes, né? Aí muda pouco o km Copiou? Pra GQE Descendo pela 116 Pra GQE É 370 km Aí saindo de Salvador GQE 370 370 km Vai vendo Aí você sair de Salvador Pegar 324 Depois a 101 Botar descendo aqui Onde nós estamos Nesse mesmo sentido Porto Seguro Vai vendo Tá de Salvador Quer ir pra Porto Seguro Rapidinho 715 km Ei Eu tô falando Em relação aqui A distância Quero deixar bem claro Que pode haver Uma diferença aí Pouca Pra mais Ou pouquinho Pra menos Viu? Pode ter uma diferença Curta aí Então Não se aveste Fica agoniado Não, viu? A diferença aqui Pode ter Pouquinho km Pra mais Ou pouquinho Pra menos Por exemplo De Salvador Porto Seguro Eu falei 715, né? Pode ser 705 710 Pode ser 720 Vai vendo Entendeu? Vai depender Então Sempre tem Alguma mudançazinha Alguma coisa assim Pouca Pra mais Ou pouca Pra menos Copiou? Deixa eu pegar Um aqui Pelo menos Depois eu pego O que é de lá Ai ai E aí Pra vitória Conquista, né? Passamos por Jiquié Direto 116 520 Ainda deixo Bem claro Que pode ter Diferença Pequena Vai vendo No miúdo Aqui dá Só esperei A faixa tracejada Pra mim E aí A gente bota Pressão Vai vendo No miúdo Vixe Que mistério E quero Deixar bem claro Também Que tô com Kit Família A gente vai Devagar Viu? Isso já falei Em outros vídeos Deixo bem claro Isso aí Kit Família A gente anda Devagar No carro Não bota Pressão Não Porque Tem As vidas Dos familiares Copiou? Então é devagar Devagarote Pra não queimar Junta do cabeçote Você derramar Água do corote Correndo Sentado Com o joelho Dobrado Vidro Fechado Pra não bagunçar Penteado Pronto Falei Não tem preguiça Mesmo Eu falei Vitória da Conquista 520 Tem mais cidades Vamos falar de mais Algumas aqui Eu poderia Eu poderia estar falando De muitas outras Mas a gente vai falando Aos poucos Não dá pra falar O nome de todas As cidades No mesmo vídeo Vamos pra Bom Jesus da Lapa Então Vixe que mistério Bom Jesus da Lapa Saindo de Salvador 780 É outra estrada Você viu que a diferença Ficou pequena Em relação A conquista 780 Mas é porque Outra rodovia Outro acesso E tá tudo certo Barreiras Barreiras Saindo de Salvador Barreiras aí Pegando a 116 Depois É A 242 Botar descendo ali Sentindo o Seabra E botirama E deitar o cabelo Barreira tá A 890 880 Mais ou menos Eu poderia passar Esse caminhão aqui Certo agora A reta é boa Mas já tinha um cara Passando Eu deixo ele finalizar A ultrapassagem dele Depois eu boto pressão Entendeu Pra não colocar Nós dois Passando o carro Ao mesmo tempo Aí É bem um dodinho Na contínua Enchei o tubo Aí na contínua Certo Agora que tá permitido Mas quando ele Deu início Foi lá na contínua Na edição do vídeo Estarei tampando O veículo dele Pra que ele não seja Punido Gosto de andar Com a distância Maior entre um veículo e outro Mas Eu tô querendo podar ele Tô querendo ultrapassar ele Então é eu que vou Na traseira Agora Está limpo Não tem ninguém Na traseira aqui perto Distante vem Mas pertinho Não tem ninguém E assim que der Quem vai botar Pressão nele É eu Enchei o cano E as lembranças Dessas estradas Noemi Noelia Minha mãe Minha tia Tendo muitas lembranças Boas daqui Pra contar Pra Falar aí No vídeo Me repórter Eu mesmo É só de Passeios Mesmo Por aqui Só passo De viagem Tem lugares Aqui Nessa BR Que a gente moramos E temos lembranças Também Boas E ruins É As lembranças Que eu tenho daqui Quando eu era jovem É de andar Em cima De caminhonete Indo pra feira E Era bom Aqui mesmo Aqui nessa entrada À esquerda Está vendo a entradinha Aqui Logo aqui Viu que construiu Uma sede ali Na época Que a gente morou Aqui nessas roças Pra dentro Não tinha aquela sede ali Fizeram aquela sede Depois E já está tudo Velho Abandonado Lão A gente morou Aí pra dentro Lembra Lembro sim Uma ladeira Uma ladeirona Ainda na CT1 Deixando bem claro Pra vocês A questão De curvas Perigosa Viu Vai vendo Que aqui Principalmente ali Onde tem essa placa Do lado direito Aqui direto Tem descarga Desnecessária Aqui onde está Esse homem Aqui Descarga De caminhões Por conta Dessa curva Aqui Essa curva Aí na frente Aqui Lamentável Mas muitos Se perdem E fazem A descarga Em locais Desnecessários Ou seja Se você já conhece A rodovia Beleza Tira o pé Se não conhece Tira o pé Também Melhor ainda E querendo botar Pressão Nesse aqui Mas ele está Com velocidade Boa Veículo Descarregado Eu também Não estou com pressa Vou devagar Devagar Trote Quando der Deu Quando não dá Enquanto não dá Está de boa Também Vamos aqui Né Desse modelo Sem pressa Aqui Aqui é um bom pedaço De ultrapassagem Mas é curto E eu não vou Entendeu É curto Eu não boto não Estamos a passeio Então Sem pressa É isso mesmo É inclusive Coração Falando a respeito Disso aí Você lembra Da nossa viagem Para Vitória Né Lembro Não passei De 120 Hora Nenhuma Sem No máximo Foi a 100 Ali Quer dizer A média geral Era 100 100 100 Por ali Com kit família No carro Não faço Não abuso Não abuso Quem quiser andar A 150 Que ande Eu ando Ando devagar Por que que eu ando devagar Porque Está de férias Para quem enche o turbo Para quem tem pressa Eu de férias Vou acelerar Vou nada Devagar Devagarote Às vezes Algumas pessoas Amigos Seguidores E outros Colegas De férias Enche o cano Enche o cano Para poder chegar No destino No mesmo dia No dia seguinte Talvez Uma bobeira Porque o cara Está de férias Aproveitar A viajada Devagar Devagarote Curtindo a paisagem Parando Fazendo as paradas Necessárias Apreciar Apreciar A viagem É lógico Que a vontade De chegar em casa Nos familiares E tudo mais É grande Porque está longe Está trabalhando Amadeando fora E aí E aí Quando pega as férias Quer ir passear Ver os familiares Mas aí acontece Que muitas vezes A pressa Acaba que não chega Então é bom Ir devagar Devagarote mesmo Ninguém na retaguarda Ninguém na traseira Próxima Então estou por aqui É uma retazinha aqui Pequena Que daria também Para ultrapassar E não vem ninguém Mas o veículo da frente Está leve Ele vai acelerar De com força Para que acelerar também Vamos embora E também tem Tem duas coroas Comigo aqui Que se eu já não Fizesse Não tivesse Esse cuidado De andar devagar A minha orelha Estaria igual Estilinga aqui É Se eu não tivesse O hábito De andar devagar Com cuidado Com cautela Com certeza Minha orelha Estava sendo esticada Venha Vai devagar E não era Suas coroas Sua esposa Também Uixe Que mistério Não Ela não Ela não Não é Comoda assim Não Não fala isso Não Confia na Na condução Do Do chofé Aqui Né Jé Com certeza Chofé Qualificado Vai vendo Calum da Bahia Vixe que mistério Mas é que Vem de lá Acá Ninguém na traseira Por isso estou próximo Do veículo Do dianteiro Ninguém na traseira Mas eu estou perto Aqui Mas quando der Uma brecha Quando der A oportunidade Faixa tracejada A gente passa Só depois do trevo De Uruçuca Ali na frente Que tem umas retas Mas uma reta E na descida Aí ele vai embalar Eu não vou Que lá ele embala Aqui ele caiu A velocidade Certo? Está na subidinha Ele caiu A velocidade Mas aqui não é permitida A ultrapassagem Agora encostou Um caminhão Aqui na traseira Mas ele não vai Ultrapassar aqui Ele não vai Botar pressão Aqui Vai vendo Se estiver limpo Lá eu vou Está limpo E eu vou Vai vendo A distância boa De retornar Para a faixa De origem É quando a gente Vê o veículo Que foi ultrapassado Pelo retrovisor central Quando a gente Vê ele No retrovisor central É que é a hora certa De voltar Não é pelo retrovisor lateral Não Essa é uma dica De ouro Que vale a pena Você ficar ligado Nisso Quando você está De pé de black Quando você está De pé de black Que faz isso O caminhão Não tem o retrovisor central Daí não dá Vai vendo Eu fiz Alguns vídeos Aí Estava deixando Essa dica De ultrapassagem E naquela Naquela ocasião Naquela oportunidade Foram vários Dos amigos Seguidores Aí Que apoiaram A minha conduta A minha dica Gostaram Mas Quero que Deixar bem claro Que Aquilo ali Não é Só na questão De vídeo Não Tá Eu faço isso Eu aplico isso No meu dia a dia Direto Viu Copiou Pegou a dica Pegou a informação Isso aí É Meu hábito Mesmo A minha prática É essa Eu que sou Chafer Do volante Grande Profissional Há 24 anos Então a gente Vai Colocando Esses costumes Em nossas vidas Aí No hábito Do dia a dia BR-101 Cabeça apontada Direcionada No sentido Itabuna Bahia Por que eu repeti? Porque Algumas pessoas Não viam Não viam Falando lá Atrás Aí a gente Repete De vez em quando Copiou É região top Bonita Bonita mesmo Top das galáxias É Com a vegetação De mata atlântica É Debaixo Debaixo dessa mata atlântica Aí Tem a plantação Do cacau E tem várias outras Também E que É muito legal Muito lindo É muito chique A região Da costa do cacau Essa aqui É a famosa Costa do cacau A região Da costa do cacau Costa do cacau É uma grande Região Uma grande área Que Com várias Cidades Né Com várias cidades É No mesmo No mesmo Circuito Que é a Que chama Costa do cacau E aí São várias cidades Eu posso falar O nome de algumas E posso deixar outras Sem falar Mas como eu tenho Ajuda aqui Da minha mãe Minha tia E Jalvana E Jefferson Talvez eles me ajudem Mais ainda Quer ver Vou falar algumas Começando Ilhéus Itabuna Uruçuca O Baitaba O Batam Itamaraty Canavieiras Não Canavieiras Não É Ibicaraí Itapé Essa região Aqui Ipiaú Gitaúna Ainda é A área de cacau Depois de Itaúna Para frente Acho que não Mas Gandu Muito cacau Piraí do norte Camamum Essa região Aqui Deixa eu ver Tem mais aonde Algumas aí Minha tia Barra do Rocha Barra do Rocha O Baitaba O Baitaba Eu havia falado Aiquara Aiquara É Itacaré já tem pouco Né Mas está dentro Do circuito É O Uruçuca Eu falei O Uruçuca Também é grande É muito grande A área do cacau E nós falamos O nome de algumas Cidades aqui Que abrange a região Da costa do cacau Com certeza pode ter Mais algumas aí Que eu não falei Com certeza tem Mais algumas aí Que eu não falei Então vocês falem Comigo Deixem no comentário Aí O nome de mais cidades Que Que se Que está nesse circuito Aí Itajuripe Também Né Guaracê E a banha É Tem outro lá em cima Arataca Cama É Depois de Arataca Como é que chama Outra cidade Que é Magão Né Também Aí tem São José Tem Buerarema Tem esses lugares Aí também Pozões Pozões Não tem cacau Não Pozões Tá fora Já passou O lugar da carreta Já Não Não Aqui Foi depois dessas duas pontes Aqui Lá em cima Ah tá Aqui é A conhecida As duas pontes Não 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 Tá Tornando O vídeo Tá ficando longo Quero finalizar o vídeo Agradecendo a vocês Que ficaram comigo Que acompanhou esse vídeo Até aqui Muito obrigado mesmo Viu Fique na paz Fica com Deus Um abraço Um abraço A pedi Uma comunicada Tudo de bom Tchau Obrigado Tchau Tchau